Bom dia novamente, primeiro intervalo do dia, montanha-russa e agora estabilizamos nas... 160, quase. 160, ganhaste aí já dois pontos que eu perdi, mas que vou passar a descrever que tu não vais contar, para não estragar a surpresa. E o que é que estás a achar disto hoje, tu não é? Está muito agressivo, está muito... os jogadores jogam muito rápido e jogam bastante luz. Pronto, e não é fácil de jogar. Sinto que uma pessoa tem que jogar, às vezes, um bocado mais marginal que o que se quer jogar, tem que fazer, tem que se envolver em situações mais marginais, ou então esperar por boas mãos. Por acaso, eu tive bastante boas mãos, tive duas vezes damas e duas vezes... Ah, você é não foi? E pronto. E a coisa foi assim, não? Os jogadores correram bem, agora com o que foi muito bem, e os aos reis, é desgraça de si. É desgraça de si. É a besta. Como é? Estamos confiantes para o resto do dia, não é? Sim, sim, estou confiante. Estou a tentar concentrar, a tentar estar calmo, a tentar analisar as coisas, o que se pode, mas acho que aqui entra bastante, sei lá, vai ser um bocado sorte aqui, um bocado coleta, porque, é como eu digo, os jogadores de envolvência-meus muito marginais, e se eu tiver, sei lá, pares, baletes ou desos, situações em que normalmente folo, facilmente, aqui, com o range que eles estão a apresentar, vou ter que me envolver, não dá para fugir muito. Ok, vamos estar cá para ver esses envolvimentos todos, boa sorte e já voltamos a falar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.